E a Nana Nenê comemora os seus 13 anos de vida e você sai ganhando agora nesse mês de junho grandes promoções pra você. A linha de imóveis, gente, com 20% de desconto no preço à vista. Tem promoção, tem o jogo de quarto completo, tem roupeiro, berço, cômoda a partir de 10, de 177 reais. A linha de confecções, a coleção outono e inverno com muitas novidades pra você e ainda tem 10% de desconto na sua compra à vista. Tem kit berço com 30% de desconto. É a loja inteira com descontos especiais nesse mês de aniversário da Nana Nenê. Tabajara, às 8h96. Telefone é o 3625 1163. A linha de imóveis, você divide tudo em até 10 vezes no cartão e a linha de confecções em até 6. Corre pra cá.